Essa vai especialmente para o meu Padre Zé e para minha madrinha Mésinha! Essa é de doer o coração que é bom hoje! Além de mandar para o meu mano, né, e para a minha cunhada, eu quero mandar também para o que gosta de cantar música, o meu cunhado Jairo e o Divina! Ah é mesmo! Jairo e o Divina! O Jairo e o Divina lá, está lá de boa! e aí tá aí ó, eu tô olhando pra você falar de que não você vai tomar de bom cara mas Grandão o primo que dói. Grandão como sempre. Vai lá pra vocês aí, cê modão, ó. Isso é tão bonito, é fantástico do seu rio. Amargura pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Otei chorando com a tristeza que eu senti Que a campinha que eu brincava com o maninho Que a palmeira que meu velho pai plantou Chorei demais com saudades o velhinho Que Deus o céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tanto janeiro Desde que deixei meus pais Adeus da boa Por seu verde da esperança Meu tempinho de criança Quem não volta nunca mais Meu pé de céu Desfoliado já sem vida Sinal amargo De uma rosa esperança O mocholinho Quero ouvir as suas batidas Ao embalar A minha alma De criança Mas sou pegado Que brotava lá na serra Saudosa fonte Quero diz